Ae, tudo aberto aqui Passaram aí Ó o full boost aqui Boost Foda Boa noite, você cagou Turvei dois Eu vou tá aqui na pedra na minha frente Dá tiro, dá tiro Contou, contou Caralho véi Eu sou muito bem Na moral Caralho viado, que que foi isso mano Esse cara aqui pulando aqui atrás Esse cara aqui tá muito abalado Esse cara aqui, ele tá O que? Você deu um tirão nele? Os cara me pegaram de lado Tipo assim, malabares Pra sair vivo Tipo assim, um spray muito violento Um spray indico Muito indico, sério Onde que ele tá? Tem um na torrezinha e um mais pra direita Aparece uma árvore O da torrezinha vai cair agora, calma ó ó ó ó ó ó A torrezinha já caiu Agora não deixa o cara da direita chegar na torrezinha Ele tá um pouquinho mais pra direita disso Isso, ele tá uma dessas árvores aí Tá indo, tá indo Chegou? Chegou Mas olha ele ali, olha ele ali Olha ele ali, olha ele ali Peraí, eu tenho um pra ele Porra, porque eu não consigo Eu tinha um ângulo pra ele Eu ali, olha Concentrado, nem respirava Vagabulo Eu que achei os dois Eu que tinha que contar aqui o meu O nome dele é Toma Curtiu né bebê Conheci ele, não te ideia Ah, para moleque É assim a música É moleque Cê vai ter que assistir No moto no chão Porra moleque É tipo sentir o cheirinho Tá ligado? Viciado contra o cheiro Porra, senti o cheirinho Caralho, estigou Possa madrinha Olha aqui embaixo correndo aqui Aqui ó, um no skipinho da esquerda E um na casinha da direita, tá? Tá, eu tô marcando da direita Tem, tem, tem Ih, já rushou hein Tá avançando ele Eu vou que... Eu tô comendo pela direita aqui Tem outro lá em cima lá, Pavon Cuidado aí Eu vi O de lá de cima eu não vi ainda Tomou Pegou esse daí Nossa senhora É squad, esqueci Cadê você? Sua desgraça pelada Oh Ai já vi saindo ali Peguei um Tomei do outro lado, tomei dos caras que você derrubou lá Sai, sai no smoke lá ó Peguei um na esquerda Peguei um na esquerda Peguei um na esquerda Me matei neguei, me matei neguei, sai fora de mim Peguei um estreito aqui Ah, já tá aqui lá, já tá... Beleza, beleza Não sabem eles que eu tô fazendo o mesmo tragédia Dá um tiro aí, Toma Eles sabem que eu tô aqui Tem um na pedra, na pedra Pra trás, lá? Não, tá do lado de fora ali, ó Ai, tem nego na direita aqui, hein Peguei Aqui, o da direita aqui Tá aqui, tá aqui Atrás dessa pedra já, Pava Essa pedra aqui na minha frente Essa aqui? Tá Beleza, agora cuidado Mec, sério mesmo, que ponto chegando Cima do vermelho doido Cima do vermelho Já vi um Ai, carro vindo aqui da redzone Mandei pro lobby Boa, zapa Ah, ele tava atirando no cara do triplex, não é isso? Sim, vem cá, é Gente, carro chegando aqui, velho Carro chegando aqui Ah, deixa ele Deixa ele, mano Tu tá assistindo, Adileira? A Jennifer? Ali, o carro ali, passando ali, ó Não Não No carro? É Me smokeou, me smokeou Smokei o outro, na smoke Tá, tem um mais pra trás Me encheu de tiro Tem um mais pra esquerda da smoke, tá? Tá na pedra, sei lá Correu ali Noquei mais um na granada Ali na pedra Noquei Que tesão de play Que tesão de play Que tesão de play Que tesão de play Deja vu, véi Deja vu, véi O cara cai junto comigo Pra eu matar os bonecos pra ele E quem pega arma é ele Aí o que acontece? Ah, salvei o Adileira Colou mesmo Ah, manda pro logo a galera aqui Toma Ah, ele fez uma, véi Manda, manda pro logo Manda seus desgracos Logo Esses demônios Nota Olha só Aí é matador Me respeita Se você pegasse a arma Tu não ia fazer metade do que eu fiz aqui Ô, magrim Então... Olha ele, mané Não, não me respeita Não, não me respeita Tapa aqui Tente agradecer de eu ter pego a arma Não um pavo Ah, tá bom Nem vou falar o que eu tô fazendo Pra esse lado daqui Mas tá tranquilo Ah, não tá fazendo... Tô vendo nada Tô vendo nada acontecendo aí Não Não Quantas kills, filho? Quatro Merda Não, o galpão aqui, ó Não, não Tô ligado Tô falando do cara daqui, mano Cadê o cara daqui? Ele tá dentro da vala, hein Tô vendo Tô vendo aqui os dois galpão, mano Tá em cima da caixinha Tá ligado? Em cima das caixinhas Sim, sim É Acho que ele tá dentro da vala, é? Eu acho que ele tá dentro da vala Ele tomou muito esse cara, velho Tava atirando nele também Vamo lá, matar esses caras logo Cheguei Aí, caralho Eu joguei demais Cê viu o que eu fiz? Cê entendeu o que eu fiz? Cê entendeu? Eu juro que cê entendeu Fala pra mim que cê entendeu, por favor Juro Pronto, pronto Caralho, Toma Honklis Eu joguei demais na granada, brother Matou nele pra ele descer e ele desceu se jogou na granada Nossa, mas só que foi tabeladinha Sabe onde foi tabelada? Na porta Na quina, na quina da porta Meu Deus do céu Que aula Tomou na perna Correu pra outra pedra de trás Outra quina, na tua direita pava Derrubou, derrubou Aqui pava atrás de tudo Eu vou levantar o zapa aqui Peraí zapa Tô tocando a visão dele aqui Jogou nas costas Pegou, papa Não Peguei Peraí Pegou Tem que dominar essas casas aqui, mano Vem, vem, vem Confia, só confia Joga na confiança Tem, tem, tem sim O que cês falaram tá rolando Cês falaram tá rolando Já vi, já vi Aonde, aonde? Na minha direita aqui Peguei um Eu vi Peguei Peguei outro Tem mais um Ainda não vi Atrás dele Já vi Já vi Já vi Tá correndo pra levantar Foi pra árvore Tá atacando granada Tá atrás da pedra ali Tá atrás da pedra ali Aí zapa Contou, contou, contou geral Correu Tô vendo Tomou nas costas Tem outro Tomou também Ai, não aguento mastigar e o pavo engolir, mano É toda hora essa porra Eu gostaria que você caísse aqui em casa Beleza? Gostei Peraí, peraí, peraí Antes de você ir embora Você vai fazer quatro coisinhas pra ajudar no meu trabalho, beleza? Você vai curtir esse vídeo que você acabou de assistir Vai se inscrever no meu canal do YouTube Vai curtir esses vídeos antigos aqui do canal também E vai curtir a minha página Nimo.tv barra papo Onde eu faço as minhas lives diárias, beleza? Muito obrigado galera Até o próximo vídeo Um abraço